Uma mãe com um filho doente, desiste na primeira oportunidade que no hospital fala não tem vaga? E por que então você já desistiu do seu marido? Por que você desistiu de sua mulher? É o IBGE que está dizendo, não sou eu não? Não sou eu que estou falando. Pior, pior, está no jornal Vale Paraibano de ontem. Pessoal do jornal Vale Paraibano, depois manda a minha comissão, por favor. Pode ser aqui para a canção nova, para não fechar a campanha. Vale Paraibano de ontem, um cantinho de página lá no meio do jornal. Pesquisas do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Afirma que, na última década, triplicou o número de pessoas que não acreditam em Deus. O estado do Rio de Janeiro, seu estado, Manelos. 15,5% da população do estado fluminense afirma que mudou de religião. 15,5% da população assume que hoje é evangélico em um dos vários ramos das igrejas evangélicas. Isso não me entristece. Me entristece saber que 15,5%, o mesmo percentual, no estado do Rio de Janeiro, afirma que não acredita em Deus. 15,5%, no Rio de Janeiro, é o número mais elevado do Brasil. 15,5%, no Rio de Janeiro, é o número mais elevado do Brasil.